Bem, a graduação, a formação do aluno na PUC, ela é bem voltada para o mercado de trabalho. Por exemplo, no curso que eu faço, Medicina Veterinária, a gente tem a oportunidade de estar trabalhando em dois locais diferentes, que é a Clínica Veterinária Escola, a CVE, e na Fazenda. Então, no período da manhã, no turno da manhã, a gente está tendo a oportunidade de colocar a mão na massa durante as disciplinas, e os alunos que pretendem seguir as áreas, ou que querem adquirir uma experiência a mais, uma prática a mais, acabam ficando no período da tarde participando dos nossos grupos de estudos. Eu fiz intercâmbio para a cidade de Lyon, na França, por um semestre, quando eu estava no meu sexto período da faculdade. E um dos fatores decisivos para eu fazer esse intercâmbio foi não precisar pagar mensalidade, nem aqui na PUC, nem na universidade lá na França. E profissionalmente falando, quando eu voltei para cá, em todas as entrevistas de estágio que eu fiz, um dos pontos fortes do meu currículo era eu ter tido essa experiência, porque isso me agregou muito, principalmente na capacidade de adaptação, de flexibilidade, de proatividade, de comunicação. Então, isso foi essencial para a minha vida profissional. A importância de uma iniciação científica para o aluno é que não só a gente aprende a consumir ciência, como a gente aprende a consumir ciência de qualidade. O meu projeto de iniciação científica sobre a Covid-19 começou do meu interesse em saber como que essa doença afetava o nosso corpo. A partir daí, eu entrei no grupo de pesquisa do laboratório de patologia da PUC, e lá a gente observou quais eram os efeitos desse vírus e dessa infecção no corpo humano. Tudo o que a gente viu, a gente não só colocou em produção científica, em diversos artigos que já foram publicados, como também a gente compartilhou com os médicos que estavam na linha de frente, gerando uma melhora no atendimento desses pacientes que tanto precisavam. Enquanto aluna da PUC Paraná, eu aprendi muito mais do que só os termos técnicos que a minha profissão exige. Eu aprendi a ser humana, a ser uma profissional humana. Então, quando chegar o dia de deixar a universidade, eu vou levar comigo muito mais do que só o conceito e o conhecimento técnico. Eu vou levar um conhecimento de formação humana. Eu vou levar empatia para qualquer lugar que eu entre. Então, eu acredito que essa foi a principal contribuição que matérias do eixo humanístico de filosofia e ética trouxeram para a minha vida. Eu sei que a PUC me garantiu que, quando eu sair de lá, eu vou ser uma profissional ética, uma profissional humana. No decorrer da minha jornada dentro da Escola Politécnica, tive muitas oportunidades de entrar em contato com empreendedorismo e inovação, seja pelo Spine, pelas aulas de empreendedorismo ou por um dos vários programas que a PUC Paraná oferece. Em uma dessas oportunidades, eu e um grupo de alunos desenvolvemos a Join, uma plataforma de arrecadação de doações e gestão de causas sociais. Com ela, na nossa primeira ação, nós conseguimos ajudar 400 famílias de Curitiba a terem uma ceia de Natal. Fomos finalistas do PBEPE, fomos vencedores do Root Prize on Campus, um programa da ONU, e tudo isso só foi possível graças aos vários programas de empreendedorismo que a PUC Paraná oferece, e que eu fui participando no decorrer de minha jornada acadêmica para conseguir chegar onde nós estamos hoje. Quando eu entrei na faculdade, eu achei que sairia dela sabendo tudo sobre a minha profissão, que enfrentaria alguns desafios e dificuldades no mercado de trabalho em relação a resolver problemas e coisas do cotidiano. Hoje, parando para pensar, eu acho que foi uma impressão totalmente equivocada. A PUC me ajudou a desenvolver habilidades que eu jamais imaginei que fosse possível na faculdade, as hard skills, as habilidades técnicas, eu consegui desenvolver com muita aptidão, e as soft skills, as habilidades mais comportamentais também. A PUC oferece a trilha 1 no robô da Slash Education, e eu tive a oportunidade de fazer algumas disciplinas, como criatividade, negociação e persuasão, inteligência emocional, entre outras, que me ajudaram a evoluir. Quando eu estava na metade da faculdade de arquitetura, eu conheci o PIBEP, Programa Institucional de Bolsa de Empredorismo e Pesquisa, e eu decidi entrar para esse programa. Lá eu conheci duas pessoas incríveis, e a gente desenvolveu um projeto, a BeHype, onde a gente criou um marketplace que conectava marca de produção local com consumidores finais. Durante o PIBEP, a gente tinha cada grupo, tinha o seu próprio mentor, e além disso, a gente tinha aulas e palestras com profissionais das mais diversas áreas de gestão. E eu me encantei muito, então, por esse novo mundo do empreendedorismo, e a partir disso eu decidi cursar o IBP, Programa de Negócios Internacionais da PUC, e conciliar a minha graduação de arquitetura com o IBP. E essa é a minha vida na PUC. Essa é a minha vida na PUC. E essa é a minha vida na PUC. Essa é a minha vida na PUC. Essa é a minha vida na PUC. E essa é a minha vida na PUC. Essa é a minha vida na PUC. E essa é a minha vida na PUC.